Vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre os samurais, guerreiros do Japão, disciplinados, destemidos e com o rígido código de conduta. Nesse vídeo, eu vou falar a respeito do Yasuki, o primeiro samurai estrangeiro e negro da história. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Yasuki nasceu entre 1555 ou 1560. Não se sabe ao certo a data de seu nascimento e é provável que ele fosse um máqua, um povo originário da região que hoje é conhecido como o país de Moçambique. Yasuki era um escravo a serviços dos jesuítas portugueses, que faziam frequentes missões para a África Oriental, Sul e Leste da Ásia. Em 1579, uma comitiva de missionários portugueses chegou ao Japão. Na tripulação, estava um homem de pele escura e com quase dois metros de altura. Esse homem era Yasuki. Ele rapidamente chamou a atenção de todos por lá, em especial a do grande Daimaiô, Oda Nobunaga, que pediu aos jesuítas uma pequena reunião com o Yasuki. Para quem não sabe, Daimaiô é uma espécie de senhor feudal. Aqui no ocidente, nós chamamos de senhor feudal, mas lá no Japão, obviamente, era Daimaiô. Eles possuíam grandes quantidades de terra, que eram passadas de pai para filho, ou seja, de forma hereditária. Como Yasuki já tinha uma certa noção do idioma japonês que lhe foi ensinado pelos jesuítas, ele conseguiu ter um bom diálogo com Nobunaga, e isso agradou muito Daimaiô. Logo, Nobunaga quis que Yasuki fizesse parte de sua guarda pessoal, já que o mesmo possuía enorme força física, e ele também era bem alto para os padrões japoneses, que na época era de 1,60m. Muitos até diziam que Yasuki valia por 10 homens por conta de sua força física. Então vocês imaginam, Yasuki provavelmente tinha algo em torno de 2m de altura, e os japoneses da época 1,60m. Isso lhe dava uma grande vantagem em caso de combate físico contra eles, além do fato de que Yasuki era escravo desde pequeno, e lhe deu muita resistência e força. Mas o que realmente intrigava e admirava Nobunaga era a cor da pele de Yasuki. Como o Japão era um país fechado por muitos séculos, eles nunca haviam tido contato com outros povos que não fossem asiáticos. Então qualquer um que fosse diferente deles causava um certo espanto, ainda mais se tratando de alguém tão diferente como Yasuki. Muitos não acreditavam que a cor de pele dele fosse real, eles achavam que os europeus tinham pintado por algum motivo. Sendo assim, Nobunaga ordenou que dessem um banho em Yasuki, com o objetivo de retirar toda a tinta de seu corpo. E é claro que não funcionou. E isso deixou o Nobunaga mais fascinado ainda em saber que aquela era a cor real da pele de Yasuki. Após servir um tempo na guarda pessoal de Oda Nobunaga, Yasuki foi nomeado samurai no ano de 1581 e alocado no castelo de Azute. Esse castelo ficava na antiga província de Omi, e que hoje faz parte da região de Shiga. A relação de Yasuki e Nobunaga era bem amistosa. Nobunaga inclusive chegou a convidar Yasuki para sua mesa de jantar em algumas ocasiões. E um grande damaiô convidar um samurai para jantar era algo extremamente raro e considerado uma grande honra para um samurai. Yasuki também foi escolhido para ser o portador da espada de Nobunaga. E ser portador da espada de seu mestre era considerado uma das maiores honrarias para um samurai da época. Em 1582, enquanto estava hospedado em um hotel na cidade de Kyoto, Nobunaga foi traído por um de seus generais de confiança, chamado Aketsu Mitsuhidi. Pego de surpresa, ele foi cercado e forçado a cometer o seppuku, um ritual suicida que os samurais utilizavam para morrerem com honra. Yasuki estava em Kyoto junto com Nobunaga. Consta dos registros que ele lutou ferozmente contra os homens de Aketsu, derrotando vários e não sendo ferido por nenhum. A sua altura e força física lhe davam enorme vantagem. Quando Yasuki soube da morte de seu mestre, ele decidiu se retirar com o que sobrou do exército de Nobunaga. Eles foram até o castelo de Azuti. Lá, eles se juntaram com o filho de Nobunaga e um grande exército para ajudar a defender o castelo. Após uma grande batalha ser travada contra o exército de Aketsu, o filho de Nobunaga foi derrotado e em seguida cometeu o seppuku. Yasuki, junto com o que restou dos outros samurais, decidiram oferecer sua lealdade e sua espada ao vencedor, algo que era muito comum naquela época. Aketsu Mitsuhidi executou os outros samurais e poupou a vida de Yasuki. Porém, ele não quis a lealdade dele e o chamou de besta que não sabia de nada, mandando-o seguir seu caminho. Bom, eu achei duas teorias nos artigos que eu li a respeito do porquê Aketsu poupou a vida de Yasuki. A primeira era que Yasuki não era japonês e para Aketsu ele não deveria ser tratado como tal, no caso, morrendo como um guerreiro igual aos outros samurais que ele executou. Dessa forma, ele poupou a vida dele. A outra teoria era que Aketsu via Yasuki como propriedade dos portugueses e como ele havia acabado de dar um golpe de estado contra Nobunaga, não queria ter a morte de Yasuki em suas mãos. Então ele poupou a vida de Yasuki com uma espécie de gentileza para continuar com essa boa relação. Assim, Yasuki se tornou um ronin, um samurai que não possui mais um mestre para seguir. Após isto, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Yasuki. Alguns dizem que ele vagou pelo Japão fazendo pequenos trabalhos em troca de comida. Já outros dizem que ele voltou a servir os jesuítas portugueses. Porém, não há nenhum registro sobre isso. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o final do vídeo, mas antes de terminarmos, eu tenho algumas curiosidades e observações para passar aqui para vocês. Houve outros estrangeiros que também ganharam o título de samurais. Foram eles o holandês Jan Joosten van Londenstein e o inglês William Adams, que eram parceiros de navio. Eles ganharam em 1600 o privilégio de carregar katanas e lutar ao lado dos japoneses. Yasuki aparece no jogo Neo, como um personagem jogável, e também será protagonista em um anime produzido pela Netflix, em parceria com o estúdio Mapa. E nos mangás, ele também aparece. Fez uma breve aparição em Ryug Mono, que posteriormente virou anime pelo estúdio B-Tren, no ano de 2012. A história de Yasuki também se tornará um filme, e o ator escolhido para interpretá-lo é Chadwick Boseman, o mesmo que interpreta o Pantera Negra nos cinemas. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo o que vocês acham que aconteceu com o Yasuki. Será que ele ficou mesmo no Japão ou voltou para os jesuítas? Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que me ajuda muito. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. E não se esqueçam que sexta-feira tem vídeo novo aqui pra vocês. Um grande abraço e até a próxima.